Na história da humanidade já existiram várias verdades absolutas, e isso é normal. Já acreditamos que a Terra era plana e que era o centro do universo, e isso era verdade absoluta. Hoje sabemos que não é bem assim. Por isso no vídeo de hoje estou no distrito no qual estou vivendo, o Porto, e trago verdades sobre esta belíssima obra de arte, a ponte mais famosa do Porto e de Portugal. Lendas que não são verdades, o nome que é muito falado, mas não é verdade também. O nome desta ponte não é Dom Luiz I. Acompanhe este vídeo até o final, e você vai saber a história real sobre este monumento. Fala galera, Bruno Xavier na área. Está começando mais um vídeo no canal diretamente de Portugal, do Porto. Atrás de mim esta belíssima obra de arte, um dos pontos mais conhecidos do Porto e de Portugal. Gente, estou de microfone aqui porque está ventando, está um ventão, mas está um solzão bonito, e eu quero fazer este vídeo, então o microfone aqui fica melhor para vocês poderem me ouvir. O que acontece? Por que eu resolvi fazer este vídeo, galera? No meu canal aqui eu tenho comentado, alguns vídeos comentado, o real nome desta ponte, e a galera se revolta comigo nos comentários e vem me corrigir, dizendo que eu estou falando o nome errado. Então hoje nós vamos ter uma aula de história aqui para vocês no canal. História portuguesa, história desta obra de arte. Hoje, apesar de eu ter o meu jeito divertido, gostar de levar entretenimento para vocês, o vídeo de hoje é história mesmo, é aula mesmo. Então vai anotando tudo o que eu falar para você, porque eu pesquisei, fui a fundo para saber o que acontece. Por que o povo está me corrigindo? Por que o povo está bravo comigo? Por que eu estou falando o nome da ponte? Será que é? Será que não é? Então, vamos lá. O primeiro nome que a galera chama aqui, vulgarmente conhecida como Dom Luiz I, Ponte Dom Luiz I, mas não é esse o nome. Vamos lá, vamos contar um pouquinho dessa história aqui, das histórias da ponte, né? Antes de haver esta ponte aqui, tinha a ponte das Barcaças, que eu vou deixar a tela, está essa tela aí na, está a imagem agora na tela. Ponte de Barcaças, que era uma barcaça ao lado da outra, e fazia a ligação aqui do rio. Depois da ponte das Barcaças veio a ponte Pencil, que é aquela ponte que ainda sobra os dois pilares lá, ó, dá uma olhadinha lá. Então ali, pessoal, sobrou só os dois pilares aí, ó, aqueles dois pilares que você pode ver ali, foi o que sobrou da ponte Pencil, tá? Vou deixar a imagem na tela também para vocês verem como era a ponte que fazia a ligação, dali até aqui, ó. Imagem na tela aí agora, editor, da ponte Pencil. Rapaz, esse rio é animado, hein? Se liga no jet ski passando aí. Aô, potência, acaba não, mudando. Bom, depois das pontes que tiveram, que só ligavam a parte de baixo aqui, surgiu a necessidade de ligar a parte de cima de Vila Nova de Gaia até o porto, né? Não queriam ligar só embaixo aqui, aqui embaixo já estava tranquilo. Queriam uma ponte que ligasse os dois, a parte de cima e a parte de baixo. Aí chegamos no projeto desta ponte aqui, dessa obra de arte. E aí tem a primeira história. Muita gente fala que foi quem que fez o projeto da ponte, Gustavo Eiffel. Mas não foi. A ponte lembra muito a Torre Eiffel, né? Tem os mesmos traços e tal. Mas não foi Gustavo Eiffel que construiu, que fez o projeto da ponte. E só para deixar bem claro, galera, o Gustavo Eiffel foi quem construiu a Torre Eiffel. Por isso que ela parece com a Torre Eiffel um pouquinho, tá? Mas, na verdade, o engenheiro real que fez isso aqui, que assina o projeto da ponte, foi o Teófili Seiric. É um nome um pouquinho difícil de falar. Eu vou deixar aqui na tela o nome dele escrito para tu ter certinho aí como que é o nome dele. Beleza? Rapaz, a ponte já é uma obra de arte e a mulher resolve fazer arte na ponte, que já é uma arte. Olha lá, que coisa maravilhosa a mulher fazendo ali. Eu já troquei ideia com ela. Ela faz isso, acho que duas vezes ao dia. Uma vez pela tarde e uma vez um pouquinho mais no final da tarde, né? Muita coragem, cara. Muita coragem. Artista profissional. Já vi o show ali todo. Da hora demais. Bora lá voltar para a nossa aula de história aqui. Vamos lá. Inauguração da ponte. Esta ponte maravilhosa foi inaugurada no dia 1º de outubro de 1886. Só a parte lá de cima, né? E era o mesmo dia do aniversário de 48 anos do rei Dom Luís I. E agora um resumão do jornal da época, só que eu vou traduzir aqui para a nossa linguagem de hoje, né? Como que foi a inauguração? Ela foi atravessada primeiro lá do porto para a Vila Nova de Gaia. Primeiro foi a galera chique, né? Atravessou a ponte. Depois de já ter sido feitos os testes nela, colocaram muito peso em cima dela para testar se aguentava mesmo. Liberaram, a comissão passou. Quando a comissão passou, aí liberou para a galera passar na ponte, né? Aí foi o rebuliço, foi aquele desespero, a galera correndo para cima da ponte. Teve um momento lá que ela deu uma balançadinha. Alguém achou que ela ia cair, começou a gritar. Foi uma correria, a gente correndo para todo lado desordenadamente e tal. Mas dentro de alguns momentos, perceberam que ela não ia cair, que estava tudo seguro, que ia dar tudo certo. E aí ficou todo mundo calmo. Não aconteceu nada de ruim nesse dia. No dia da inauguração era gratuito para passar na ponte, mas depois começou a ser cobrado a portagem. Que é o que eles chamam de portagem. No Brasil a gente chama de pedágio, né? Então você tinha que pagar uma quantia para poder atravessar ela. E ficou durante vários e vários anos sendo cobrado. Para você poder só passar a pé de um lado para o outro, você tinha que pagar para passar nessa ponte. Agora vamos entrar nas polêmicas, né? Onde que eu cheguei estudando a questão dessa ponte? Como o rei faltou no dia da inauguração da ponte, disseram que a ponte se chamava Dom Luiz I. E aí como ele faltou, a população revoltada tirou o dom e deixou só Luiz I. Mas essa história é lenda. A ponte sempre teve o nome de Ponte Luiz I, desde o projeto inicial. Não era costume. Igual a outra ponte que não tem o Dona Maria Pia. Só tem Maria Pia, né? Não tinha o nome. Não se sabe ao certo por que não tinha. Mas essa história que o rei faltou e tiraram o nome é lenda. Então o nome correto desta ponte é Ponte Luiz I, sem o Dom. E aí você vai perguntar. Eu pergunto para a galera aqui na região. O pessoal que mora no porto mesmo fala assim. Não, o nome da ponte é Dom Luiz I. Como assim que o nome da ponte é Dom Luiz I? Isso é uma prova do quê? Que não tinha como a população ter tirado o nome do rei da ponte. Porque o rei era muito importante aqui na cidade. O rei Dom Luiz I. A galera gostava dele. Ele era uma figura presente na cidade. Então a população, em respeito ao rei, continuou popularmente chamando ela de Dom Luiz I. Chama de Dom Luiz I, Dom Luiz I. E se fosse ao contrário, se ela tivesse ficado revoltada no dia, ninguém ia passar isso de geração em geração. Não, não é Dom Luiz I, é Luiz I. Até hoje a galera toda chama a ponte de Dom Luiz I, a grande maioria aqui do porto. Então isso quer dizer que ele era importante para a população e não iam tirar o nome dele de Dom Luiz da Ponte. Então aí acabou a lenda para você. Agora você já sabe a história real do nome da ponte. E para não ficar nenhuma sombra de dúvidas, vou agora mostrar uma coisa para vocês que contra fatos não há argumentos. Então vamos ali dar um pulinho na ponte que eu vou mostrar uma coisa importante para a gente concluir esse vídeo aqui. Chega aí pessoal, estou aqui do lado da ponte, aqui atrás de minha plaquinha de inauguração. Vou mostrar para vocês agora o que eu quero mostrar. Olha lá galera, o projeto foi do Theófile Seiric, não do Gustavo Eiffel. Então essa é a plaquinha de inauguração aqui. E agora vamos para a segunda informação, para concluir. Para confirmar de uma vez por toda essa história. Olha aqui atrás de mim o nome da ponte. Ponte Luiz Primeiro. Não tem o Dom ali. E galera, essa placa aqui ela é alta, tá? Aqui você não vai ver direito, mas tem mais ou menos uns 10 metros de altura, tá? Como é que a população ia tirar o Dom dali? Numa coisa que foi feita de pedra, né? Inaugurou, não, o reino veio, vamos tacar pau ali no Dom e tirar. Não tem como, gente. Então desde o começo, Ponte Luiz Primeiro, tá? Então tá feito o vídeo aí da ponte, o nome da ponte, explicando para vocês. A aula de história hoje, né? Para acabar de uma vez por todas, com as revoltas aí nos comentários. Contando a história, trazendo informação de qualidade para vocês. Sobre o porto, sobre Portugal, sobre a história desse país lindo. E agora eu já vou partir para outro vídeo, hein? Vou partir para outro vídeo. Então é aquilo. Acredite nos seus sonhos, porque sonhos são possíveis. Basta acreditar e se dedicar, que a gente chega lá. Seis horas, tá no ar esse vídeo aí para vocês. E mais à noite tem mais vídeo. Valeu!